Bom dia pessoal, seja bem vinda a mais um vídeo no nosso canal. Minha casa tá com o rodo borogodó. Eu deixei ela bem bagunçada todos esses dias, que a gente tava em umas correrias aí, e hoje eu vou tentar organizar ela inteirinha. E gostaria que você acompanhassem aí comigo esse dia aqui, cruel, tá cruel. Eu vou dar uma mostrada pra vocês, aguarde. Olha, tem roupa pra guardar, guarda-roupa pra organizar, cama pra fazer. Aqui eu já comecei a dar uma limpada no banheiro, e vou terminar com vocês. Quarto da Tayane tem roupa pra dobrar e guardar, que eu recolhi ontem e joguei aqui. Ela chegou da escola, jogou o material dela aqui, porque ela foi dormir na casa de uma amiga dela. Aí tem mais roupa aqui. Ela tava dormindo aqui, então eu tenho esse quarto pra organizar também. Aí tem a sala lá embaixo e a cozinha. Acompanhem aí. Olha, pessoal, aqui em Portugal, pra tá limpando o chão, são as famosas estregonas. É igual o nosso mope aí do Brasil. Rodo é muito difícil encontrar aqui. Pra não dizer que não, eu encontrei esse rodo aqui lá no China. Esse lado é rodo, e esse lado é pra tá esfregando. Ah, porque vassoura também é muito difícil aqui. E quando a gente acha vassoura também, é uma fortuna. E esse rodo aí eu já paguei caríssimo, paguei 7 euros nele. Então aqui é a tal da esfregona. Vamos esfregar aqui o chão. Olha, pessoal, aqui em Portugal, pra tá limpando o chão, são as famosas estregonas. É igual o nosso mope aí do Brasil. Rodo é muito difícil encontrar aqui. Pra não dizer que não, eu encontrei esse rodo aqui lá no China. Esse lado é rodo, e esse lado é pra tá esfregando. Ah, porque vassoura também é muito difícil aqui. E quando a gente acha vassoura também, é uma fortuna. E esse rodo aí eu já paguei caríssimo, paguei 7 euros nele. Então aqui é a tal da esfregona. Vamos esfregar aqui o chão. E aí E aí Vamos lá. Olha pessoal, eu achei que tava gravando e no fim não tava gravando. A memória do meu celular tá bem cheia, mas eu vou mostrar pra vocês aqui como ficou finalizado os quartos. Assim ficou o meu, ó, tudo limpinho. Depois eu vou só guardar essas roupas, é que eu tô lavando mais, aí já aproveito e lavo tudo. Olha o tanto de lixo que eu tirei dos quartos. O banheiro ficou limpinho. Limpei o box, tudo, tá tudo organizado. Tem uma esvaziada aqui nos vidros de xampu. Tinha um monte de xampu com restinho, eu virei tudo num vidro só. Esse quarto ficou também arrumadinho. Arrumei aqui o material escolar dela que tava em cima da cama. Um notebook. Ali é aquela roupa que eu vou juntar com aquelas no meu quarto pra poder tá guardando tudo. Já limpei o chão também. Aí esse outro quarto aqui também já tá em ordem. Tenho uma organizada aqui nas coisas. Já limpei o chão, tá tudo limpinho. Agora eu vou só dar uma limpada aqui. Aí eu mostro pra vocês. Aqui também tá finalizado. Já desci passando a esfregona na escada toda também. Já coloquei a fronha ali. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte e comenta aí. Ajuda o nosso canal a crescer. Aí a parte de baixo, eu vou começar a gravar um outro vídeo e posto amanhã pra vocês. Porque o meu celular tá sem memória. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!